As calçadas são importantes. Elas tanto funcionam aqui, no caso desses, como ciclovias, calçadas. E quando elas têm falhas tão grandes como essa que nós vimos ali, elas expõem o pedestre. Pode até escorregar, cair, e vai cair no meio da rua ali, no caso. Está na hora de um grande plano de reurbanização. Infelizmente, o governo federal, os governos, os pós-estatóis e o federal, não são muito afetos a planejamentos de longo prazo. De onde vem a etapa de médio e curto prazo. Assim como também a manutenção. A manutenção não pode faltar dinheiro. E ela é imprevisível, em certos aspectos. Que, aliás, nos surpreende, na medida provisória 579, onde, de uma certa forma, o governo criou uma camisa de força. A manutenção. Essas idiosincrasias de pessoas que podem ser cracas, especialistas em algum assunto, mas não entendem nada, por exemplo, de manutenção, é que levam nossas cidades a situações desse tipo. Então, está na hora de rever critérios.